Oi gente, hoje é domingo, eu estou atualmente de oito meses e eu vou levar vocês comigo pro making up dessa vez no site de fotos com o Jefferson Wu, finalmente e estamos quase saindo, eu estou pronta, não cai que o cabelo não vai ser assim gente eu estou com a minha malinha ali pronta pra ir e vou levar vocês comigo, né filho? né filho? parece aí amor, você não vai porque você não se comporta, você não sabe ser um cachorro comportado tem o Arrume-se Comigo, onde eu ensino a fazer essa maquiagem e acompanha assim o Arrume-se Comigo assim, todo procedimento até eu ficar assim maravilhosa aqui no canal, se você ainda não viu eu vou deixar na descrição desse vídeo o olho, meu olho está vermelho, não sei o que que é estou levando maquiagem pra retocar, porque eu estou entrando na melancinha gente, hoje é dia 25 de novembro de 2016, atualmente estou de 36 semanas e deixa eu explicar, não teve ensaio aquele dia gente, não deu certo, deu um pequeno contratempo e a gente não conseguiu, infelizmente perdi cabelo, maquiagem, tudo que eu fiz lá e hoje é correria total, porque se não for correria não dá certo eu estou indo trabalhar agora, acabei de deixar meu marido no trabalho, eu estou de coque gente porque eu quero preservar o meu cabelo, ontem eu fiz só a chapinha, não fiz escova, lavei o cabelo, está lindo né, foi eu que fiz não teve como a minha irmã fazer, porque minha irmã ontem, ela estava ocupada e é dia de semana, dia de semana eu trabalho e tal, assim, e eu também trabalho hoje é sexta-feira, eu estou indo trabalhar daí no horário de almoço eu vou fazer a maquiagem e na hora que eu sair, no finalzinho da tarde, que agora eu estou trabalhando o dia todo aí eu vou esperar meu marido no trabalho, que a gente vai sair do trabalho e fazer as fotos, entendeu? meu Deus, espero que dê certo estou voltando no horário de almoço, vou correr agora fiz a maquiagem, um pouquinho diferente da outra rapidinho, batom, eu vou fazer depois e está tudo aqui no carro e eu vou trabalhar, do trabalho eu vou direto meu Deus vou lá gente, choveu a tarde e eu estou saindo agora, era para tirar as fotos, mas aí a gente acabou cancelando agora parou de chover, eu não sei se vai chover mais agora eu estou pensando aqui, eu cancelei volto, ai gente já é a segunda vez, meu Deus do céu, que não dá certo bom dia, gente hoje é dia 29 de novembro é feriado aqui na minha cidade porque é feriado municipal, aniversário da cidade e gente, será que é hoje que eu vou conseguir tirar essas fotos? a gente marcou e eu não vi, tinha um dia melhor o Jeff está em casa, inclusive, está em casa dormindo, eu estou acordada às 6h30 que eu acordo essas horas e eu fico sozinha tipo, esperando ele acordar não posso fazer barulho, tenho que ficar lá quieta, mexendo no celular e eu já tive que ter subido lá na minha irmã então eu aproveitei que ele está dormindo vai dormir, então às 10h estou indo lá na minha irmã para fazer o cabelo, fazer tudo igual está no vídeo anterior que se você ainda não viu, arrume-se comigo e sai de fotos então lá vou eu novamente espero que dê certo e já eu volto porque eu tenho que levar o Jeff para cortar o cabelo também então, bora lá então eu vou deixar o cabelo porque eu acho que eu estou fazendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto